Antes de começar o vídeo, não cria polêmicas e não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é para trazer humor a vocês. Crédito pelos memes aí na descrição do vídeo, nome das músicas também. É isso, falou, fui e amo vocês. O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri